Fala rapaziada, beleza? Bora fazer um videozinho de resgate hoje ó Olha que legalzinho, espaguei umas pipinhas no cenário, vou fazer uns resgatezinhos com a Duda Onde tem um monte de pipa enganchada aí ó, a patanga aqui ó, essa aí vem diretamente da Índia hein, que isso Vai vendo que da hora, tem bastante pipinha no enrosco, onde tem mais aqui ó Certo ó, tem no fio aqui ó, a rabiolinha dela aí ó, onde ela tá penduradinha aqui? Essa tá fácil né hein? Bora começar o resgate, olha aí que legal A primeira que eu vou resgatar é aquela branca ali ó, é uma Veloster, olha a linha dela onde tá aqui ó Vou resgatar primeiro essa daqui ó, Duda Vai na moralzinha ali, vai ali pro fora ali ó Tá vendo ali a pontinha da linha? É isso aí mesmo ó, engancha, engancha ali e puxa Aqui pra baixo, vamos ver se nós consegue, ó, tá vindo ó Ih, já saiu a pipa lá, mas tá enganchada no outro fio lá Peraí que eu vou pegar Deixa que o pai pegue aqui Duda, vou pegar ó Vou puxar ela Nossa, já tá vindo ali ó Ih, vai ficar enganchada ali em Duda Será que vai dar certo? Peraí, vou puxar Ó, saiu Que isso, já veio a primeira Ó A Duda agora vai pegar essa daí ó Ó que bonitinha a listradona Ela tá sem estirante hein Duda, você vai ter que puxar ela pela antena da pipa aí, vai Tô filmando aqui Tá conseguindo? Isso, ó, você tem que virar o ganchinho pra cima e puxar Coloca na antena da pipa, vê se vai dar certo Tentando encaixar o gancho aqui Conseguiu? Boa Puxa devagarzinho, vamos ver se vai vir incompleta com rabiola e tudo Pode puxar Opa Que isso, tá vindo? Tá vindo Levanta pra cá Enroscou Duda? Ih, enroscou Já dá pra pegar na mão Baixou ela, já dá pra pegar na mão Pega na mão agora Pode pegar Aqui? É Nossa, é a linha da outra Ó, tem outra pipa aí também Nossa, pega primeiro essa listradinha aí, vai Pode pegar com a mão Isso, Duda, vai Puxa pra ver se vai sair a rabiola toda ou vai ficar enganchanhada lá em cima Ih, tá vindo, vai Boa, Duda, traz aqui pra vai ver Pronto Já tem duas aqui O tempo tá chuvoso, não tem jeito A única solução é brincar de pipa assim, na mini maquete Bora pra próxima Qual que você quer pegar de próxima aí, Duda? Pode falar Aquela tá ali na árvore Essa que tá na árvore, essa bonitinha aqui, rosa? É Então tá bom, vamos nela Olha só Onde tá a linha dela ali, ó Bem na ponta do barranco aqui, ó Vamos conseguir pegar, tá, Duda? Vai devagarzinho ali, ó Vai devagarzinho E tenta puxar a linha aqui com o bambuzinho aqui pra baixo Não pode ficar entrando no terreno dos outros, né? Então vamos puxar ali, ó Tá vendo? É isso aí mesmo, Duda Puxa a linha aqui pra baixo, ó Que aqui nós puxa a linha aqui pra rua e nós pode pegar Aí não tá entrando na casa de ninguém Aí, ó, pronto Aí, já tá na mão da Duda agora E aí, Duda? Você acha que vai soltar? Dá uns toquinhos Dá uns tranquinhos, isso Ixi, tá vindo com árvore e tudo, Duda E agora? Dá uns tranquinhos pra ver Mais forte Ué? Ixi, tá derrubando a árvore Vai Puxa devagarzinho Ó, ela tá virando, vai sair Boa, Duda Agora ela vem Nossa Ih, caiu lá em cima Puxa, puxa Tá no outro fio aí Vai devagarzinho Devagarzinho pra não rasgar Vai Vem devagarzinho Pode puxar Ela tá por cima desse fio aqui Vai, vai Vai dar certo Vai, Duda Boa Aí, pode puxar Continua trazendo aqui pra gente ver Pega na mão Deixa eu ver Mostra aqui pra galera Que isso, hein Mais uma minizinha Essa daí é mini patang Legal, hein, Duda Valeu Agora, Dudu Ó, tem aqui, ó Tem do fio Tem lá em cima da casa, ó Tem mais ali enganchada na árvore Essa daí, que legal Tem amarelinha Ó, tem essa branca bonita Tem uma ali em cima dessa casa Tem outra ali, ó Enganchada na arvorezinha ali Qual que você vai querer agora? A branca A branca? Ih, a branca tá fácil, hein Ó a linha dela onde tá aqui, ó Puxa devagarzinho pra ver Puxa Vai puxando Vamos ver se vai vir Tá vindo? Tá vindo Eita, Duda Essa aí é grande, hein Ai Ó o tamanho dessa daí Põe na mão pra gente ver Enganchou a rabiola aqui Dá um toquinho pra ver Dá um toquinho Vai, puxa, puxa Tá saindo Saiu, Duda Mostra aqui pra nós ver Põe a mão pra cá, assim Isso Ó É uma mini flechinha Ó, quem gostou do vídeo Nós já fizemos aqui, ó Resgate das quatro pipas Ainda tem mais um monte de mini pipa aqui, ó Quem gostou do vídeo Segue aí Compartilha E aguarda aí pra próxima parte, tá Parte dois Pra gente terminar esse resgate Tem muita pipinha enganchada aqui ainda, ó Certo? Pra não ficar muito longo o vídeo A gente vai fazer em duas partes Valeu, rapaziada Tchau, tchau Tchau, tchau